Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. O famoso OnePlus One parece ser realmente bom porque os próprios chineses já estão se inspirando nele para lançarem novos modelos no mercado. A gente já teve por aqui o Number One Plus e agora esse, o Elephone G5, também é bem parecido com esse que é um dos tops de linha lá fora. Ele é bonito, tem uma tela bem decente e traz configurações que se não fazem dele um high range, o deixam pelo menos próximo ao Moto G, rodando GTA no máximo e sem tropeços. Vamos conferir se vale a pena. A semelhança do G5 com o OnePlus One aqui nesse quesito de design, o famoso queridinho dos amantes de androids menos famosos por aqui, é bem grande. Ele é realmente parecido, mudando apenas umas posições de botões, áudio, conexão, etc. Mas esse aqui tem chip sim dentro da tampa e não do lado como original. Por isso, ele é um aparelho bem elegante, fino e bonito. Dá para colocar ele lado a lado com algum Samsung sem prejuízos. Ele é retangular, mas as bordas são, assim, bem pouquinho arredondadas e todas as bordas são bem definidas. Nas medidas menores aqui, ele é, como a gente pode ver aqui, ligeiramente arredondado, sendo reto aqui nas maiores. A traseira é pouca coisa côncava, como a gente vê, trazendo informações do aparelho, aqui atrás, né, informações do aparelho, o logotipo prateado, saída de som em forma de uma faixa cheia de furinhos, câmera e flash, tudo centralizado. O plástico é branco e bem fosco. Quando a gente abre ele, a gente vê a bateria removível e os slots para um mini SIM, que é aquele normal que a gente utiliza, um para micro SIM e um para micro SD. Ele é bem versátil. A lateral esquerda abriga o botão prateado com volume e o direito, um igualmente prateado botão para energia. Aqui em cima, só a conexão de áudio e aqui embaixo sobra apenas também a conexão micro USB e o microfone para a gente ter aqui embaixo. Na frente, a tela não tem nenhuma moldurazinha, mas traz uma espécie de filete em plástico brilhante ao redor. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Então, tem esse filetezinho ao redor que a gente vê que é embaixo da tela. Nada muito confortável, assim, de se utilizar. Aqui em cima, nós temos sensores, LED de notificação, saída de som e a câmera. Abaixo, tem os botões capacitivos de menu, home e voltar, que só aparecem quando acesos, depois de clicados e com a tela ligada. No geral, é até possível mexer nele com apenas uma mão, embora isso exija um pouco de malabarismo e um pouco de alongamento por parte dos seus dedos. Ele é confortável, fino, tem só 8 milímetros de espessura e muito leve, com apenas 154 gramas, mesmo ele sendo, sim, grandão desse tamanho. A tela. O display de 5,5 polegadas não é fraco e traz definição HD com 720 x 1280 pixels e 267 pp de densidade. Não é fantástico, mas agradou bastante. Não dá para enxergar os pixels e o IPS garante um bom ângulo de visão com quase qualquer ladinho dele. São cores equilibradas, nada berrante ou impressionante. o toque é suave e não deu nenhum problema aqui. E diferente de muitos modelos dessa categoria, né, esses aparelhos que a gente encontra vintos da China, ele vem com o Corning Gorilla Glass, embora não diga qual versão. Porém, não vem com qualquer proteção oleofóbica, isso faz com que ele junte bastante marca de dedo. A gente pode ver aqui, na verdade aqui está meio limpinho agora, mas junta bastante marca de dedo. O teclado, que é padrão do Android, vou pôr aqui para vocês, ele é razoável. A resposta háptica e sonora são eficientes. Aqui ele não tem o corretor ortográfico, então realmente aqui vai ficar meio esquisitinho. Mas então, são eficientes, mas ele não é rápido o suficiente para quem digita muito rápido e pode não dar resposta a tempo. Mas o texto acaba saindo direitinho, porque a gente tem um bom corretor ortográfico e um bom toque, apesar do tempo de resposta do sistema. O hardware de processamento. O hardware do G7, ele é bem tradicional entre os atuais modelos chineses nessa faixa de preço, mas com um toque extra de RAM. Então, a gente tem o chipset MediaTek, MTK. O que aconteceu aqui, minha gente? Apenas para informar vocês, ele deu uma travadinha bem esquisita aqui agora. Isso já aconteceu em outros smartphones que eu mexi, tipo Moto Max, etc. Mas é só para vocês verem que realmente aqui a coisa está esquisita. Vou ter que religar aí. Então, o hardware e o processamento. O hardware do G7 é bem tradicional entre os atuais modelos chineses nessa faixa de preço. A gente tem chipset MediaTek MTK6582, CPU quad-core de 1.3 GHz, ARM Cortex A7 de 32-bit, GPU Mali 400 MP e 1 GB de RAM. Não é ruim, mas comparado com algo que vende por aqui, por exemplo, ele é pouco menos, pouco mais do que o Moto G ou o Zenfone 5. Os resultados dos benchmarks corroboraram isso. foram 18.863 pontos no AnTuTu. O Moto G, por exemplo, fez 19.099. 351 no single-core. Embraçado todos esses últimos chineses que a gente testou por aqui, tudo é 351 no Geekbench. Então, 351 no single-core. E 1.180 no multi-core no Geekbench 3. 7.093 no quadrante, aqui bem melhor do que o Moto G. 1.585 no Velamo 3, pouca coisinha melhor do que o Moto G. 1.900 no PCMark e 2.498 em sistema. E 9.962 em CPU, também no PassMark. Foram inferiores ao novo Moto E, mas ficaram na mesma com o Moto G. Para jogos, a gente teve 46.1 FPS em alta performance e 45.7 FPS em alta qualidade no Epic Citadel e 3.150 no Ice Storm, 2076 no Xtreme e 2855 no Unlimited, esses últimos três, todos no 3DMark. Em ambos, os resultados ficaram parecidos com o Moto E de primeira geração e, no geral, inferiores a outros smartphones chinês que a gente teve por aqui, o Number One Plus, né, que eles são bem parecidos, então ele ficou inferior nesses resultados. Nos testes práticos, ele mostrou equilíbrio e, nos do aparelho, assim, navegação, aplicativos como um todo, mensageiro, e-mails e outras tarefas diárias, ele não teve tropeço ou engasgo, rodou de forma fluida com o sistema quase puro que é apresentado aqui. Ele esquentou pouco e rodou praticamente sem problemas, o tropeço GTA San Andreas com todas as configurações no máximo. Não travou e nem desligou nenhum dos meus testes, deu uma, na verdade, a gente teve aqui agora há pouco uma travadinha, mas, no geral, isso não aconteceu. A gente vê que ele tem um outro problema de sombra, mas ele tá com as configurações no máximo e não deu nenhum problema. A gente consegue jogar aqui de forma praticamente fluida. Então, nas conexões, ele tem o que precisa ter sem extras. Ele tem Wi-Fi BGN, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.0 com LE e A2DP, GPS com A-GPS e USB 2.0... opa, manobras! USB 2.0 com host. Nos sensores, ele traz acelerômetro, proximidade, luminosidade, gestual e magnetômetro. Em testes, né, que eu fiz com o chip da Claro, ele pegou G, mas isso pode variar por região ou operadora. Ele é 3G e traz dual SIM, um micro e um mini, sendo também dual standby, ou seja, quando, enquanto você estiver com eles paradinhos assim, os dois no seu aparelho, os dois vão estar aptos a receber ligação a qualquer instante. Assim que você pegar um deles, né, atender um deles, o outro passa a ficar indisponível para chamadas para não te bagunçar a cabeça. Mas, no geral, é assim. Sistema operacional e usabilidade. Alguns smartphones chineses estão vindo com os customizados mais famosos, como a CenoGen, a FreeMii, MIUI, entre outras. Mas, esse não é o caso do G5. Ele apresenta o Android ligeiramente modificado, com algumas funções extras, mas quase o mesmo visual. A versão presente que a gente tem aqui é a 4.4.2 KitKat, que não é a mais atual, mas que é estável e bem próxima da Lollipop. Não tem qualquer informação sobre o update para a versão 5.0, nem para a 4.4.4, mas tem um bom fórum mantido pela empresa em que muitos discutem inglês, melhorias e modificações. Se você for corajoso, entendido ou dobrado, você pode aplicar outras ROMs sem precisar de root e baixar ROM oficial pelo site se der algum problema. A tela de bloqueio aqui é tradicional, um arrasto de dedos e traz apenas hora e data. Então, arrasto os dedinhos aqui, peraí. E essa tela de bloqueio traz só hora e data. Tem itens parecidos com versões mais antigas do Android. A ROM pode ser povoada por mais de uma dezena de janelas, onde você insere widgets e atalhos para apps e abaixo delas tem essa faixa aqui que abriga até quatro apps e o botão central para a área de aplicativos. Não dá para mexer em muita coisa nem na home nem na área de aplicativos que não tem fundo e apresenta tudo em ordem alfabética. Transparente, a barra de notificações aqui funciona de forma dupla. Ou você faz assim, ou você faz com os dois dedos também. Aqui você vê os atalhos num total de 13 quadrados com bateria, brilho de tela, proprietário, autorotação, uso de dados, perfis de áudio, transmissão de tela e outros. Tudo igual ao que o Android Puro oferece, cinza escuro e quadradão. Os ícones dos apps são quadrados com cantos bem arredondados. São simples, silo flat, bem clean. Fora as cores escuras do sistema em versões anteriores que estão presentes, é um visual limpo e sem modificações pejorativas. Nada que tenha piorado o Android por parte da empresa. Nas configurações, a maior parte é igual ao do Android Puro, exceto por alguns extras do aparelho, como gerenciamento de SIM, perfis de áudio, que na verdade a gente tem até já em alguns Androids por aqui, programação de liga e desliga, como a gente vê bastante em smartphones chinês, junto aos normais, como conexões sem fio, contas, data e hora, segurança de senha, localização, idioma, teclado, etc. De mais especial, a gente tem aqui o Motions and Gestures e o Gesture Wake. Nesse primeiro aqui, você configurações ao passar a mão sobre a tela, sem encostar nela. Navegação pela Home, suas janelas, passagem de músicas e passeio pelas fotos da galeria e funcionou com algumas falhas. Aqui no segundo, você escolhe que o desenho de até quatro letras diferentes na tela apagada abram algum app. Então, por exemplo, C, E, O e W. Então, se a gente faz um C aqui, ele abre para você as chamadas. Ah, e se você der dois toques na tela apagada, faz com que ela acorde para ser destravada. Uma função legal já presente em smartphones de marcas mais conhecidas por aqui. Não tem nada de incrível, mas é um sistema simples para quem não conhece muito. São poucos os ajustes e nenhuma função vai confundir demais o usuário iniciante, que em alguns dias já vai ter pegado a manha de utilizar o Android. Os aplicativos. Com apenas 23 aplicativos, é um alívio ver pouca coisa em um aparelho com espaço pequeno. Dessa forma, o usuário tem acesso a Play Store e fica livre para instalar o que ele preferir, sem porcaria que não pode ser desinstalado. Do sistema, a gente tem coisas simples, como agenda, calculadora, câmera, downloads, e-mail, música, transmissão FM, vídeos, algumas coisas assim. Do Google, a gente só tem o Configurações Google e a Play Store, só. A gente tem também alguns extras, como o AFA-Z, que é para você anotar suas tarefas, um gerenciador de arquivos, um gravador de som e até uma lanterna. Nem Gmail, Maps e Chrome tem. Você vai ter que correr atrás de tudo isso se você quiser uma experiência mais completa por parte da Google. Isso tudo na Play Store tem bilhares de aplicativos para você. Da empresa, a gente só tem o Service, que na verdade é um atalho para o fórum do Elefone, onde você pode tirar dúvidas, consultar atualizações, ver que ROMs estão mexendo, etc. A câmera. Com números médios, a câmera do G5 traz um sensor de 3 megapixels traseiros e 5 megapixels frontais, flash de LED, estabilização para vídeo e foto, foco automático e por toque, HDR, geolocalização, panorama, detecção facial e outros. Vai para quietinho? Não, não vai para quietinho, olha, tudo que eu falei vai tirar foto. Ele está com essa caca desse negócio da voz ligado, peraí que eu vou dar um jeito nisso. Então aqui, captura de voz, agora eu tirei. As imagens saíram bem razoáveis pelo que era esperado. Tiveram boa captura de luz e por isso trouxeram muitos detalhes, embora os menores fiquem de fora. Não tem efeito enevoado e o granulado que sai em pontos mais coloridos não incomoda demais. Para retratos também foi relativamente boa se você não utilizar o modo beleza. Meu Deus do céu, esse modo beleza nesse smartphone chinês está me deixando louca. O ajuste automático de branco não serve e você precisa selecionar na mão qual está usando e o modo noturno se mostrou pior que o modo normal para fotos em pouca luz. E nessas situações em ambientes internos segurou bem a onda e mesmo com os mesmos granulados conseguiu bons detalhes. Também ficou legal no macro, mas não aproxima demais o objeto. Para zoom granula bastante, mas não tenta tirar esse defeito e por isso tem mais acuidade do que o normal. Para as cores no geral também foram boas. Com a câmera frontal a gente teve mais saturação e as capturas servem razoavelmente bem para selfies. O vídeo da câmera traseira ficou mais ou menos porque apresenta momentos de lentidão prejudicando o andamento do filme. Mas tem boas cores e quebrungário. A interface da câmera que a gente vê aqui, ela não é muito bonita ou organizada. Então do lado esquerdo a gente tem os modos, a gente tem o normal, ao vivo, beleza, facial e panorama. E do direito a gente tem o atalho aqui para a galeria, botões para foto e vídeo e o de configuração. Aqui acima a gente fica, a gente vê algumas indicações de ajustes, como o equilíbrio de branco. Aqui né, a gente vê, a gente viu também que tinha captura por voz agora há pouquinho. HDR, flash e o virar câmera. Aqui a gente então tem a cena no modo normal, o foto ao vivo faz um pequeno vídeo no momento em que a foto foi tirada, eu acho meio esquisitinho. E o assustador beleza facial, como eu já digo, suaviza os traços do rosto e aumenta o tamanho do seu olho. Padrão preferido por asiáticos e por aliens. A gente também tem as cenas, umas cenas como noturno, festa, retrato, paisagem e outros. Aqui a gente tem bastante modo de cena. São muitas configurações, entre elas exposição, efeitos de cor, balanço de branco, nitidez, tonalidade, saturação, brilho, contraste, anti-cintilação para tela de TV, monitor, essas coisas né. HDR, temporizador, disparo contínuo, ISO, o time-lapse, que é aquele negócio legal né, que tipo tira foto em 10 em 10 segundos, para tipo, de 1 a 10 segundos para você fotografar uma flor desabrochando, por exemplo. Modo de áudio. Você pode fazer fotos também por voz e por sorriso. A música e a mídia. Fones de ouvido não acompanham a caixa, mas eu realizei o teste com os fones que eu uso para edição de vídeos, que é um estéreo da audiotécnica. E o resultado foi bom. O estéreo não é dos mais impressionantes, mas ao menos não abafou o som. Também não é muito alto, mas manteve-se fiel a graves e agudos. Vou mostrar aqui para vocês. No som externo, que sai pela traseira do aparelho, dá para dizer que é altinho, mas cai bastante para os agudos, fica do bem chato ouvir qualquer coisa nele em matéria de música. Para vídeos ou diálogos fica até um pouquinho melhor. Enfim, então para vocês ouvirem um pouco. Então você vê que fica aparecendo um pouco como se fosse um rádio. Falando nele, a gente tem aqui rádio FM no elefone G5, que pode ser utilizado junto ao fone de ouvido. Ele funcionou sem problemas com rádios brasileiras e você pode guardar as estações preferidas e gravar o que estiver passando. Para a tela ele se saiu bem, mas ele não quer reproduzir mais nada. Obrigada, por que você não quer fazer isso? Ele decidiu que não quer reproduzir vídeos. Bonitinho da mamãe, por que está fazendo isso? Deve ter dado algum problema no cartão microSD. Porque ele tinha saído muito bem. Então, cores vivas e equilibradas. Olha, eu não quer reproduzir nada. Entrou super de mal. Então, reiniciei, agora as coisas funcionam e agora eu posso mostrar para vocês que ele se saiu bem no vídeo. Cores equilibradas e vivas, brilho intenso e ótima cuidade. Sendo HD, reproduziu bem vídeos em Full HD que o hardware reproduziu sem problemas. Vídeos em 4K não são suportados. As molduras aqui do lado ajudam na pegada, mas você tem que ter cuidado para não tampar a saída de som. Então, bateria e armazenamento. Nesse quesito, a bateria de 2.550 mAh não dá ideia de ser muito resistente. Ela teve duração de 15 horas em stand-by, 8 horas e 15 minutos de uso normal durante o dia e com esse número que está aparecendo na tela com o aplicativo PCMark na análise de drenagem, porque ele não está escrito aqui no meu roteiro. Ao utilizar de forma forte para os testes e uso comum pelo sistema, incluindo vídeos, músicas, benchmarks, e-mails, jogos, etc., eu tive 5 horas e meia de bateria, um número nem bom nem ruim, uma média para a categoria para esse processamento e essa tela. O armazenamento é confuso, mas suficiente. O site é de 18 GB e dentro do sistema ele é dividido entre armazenamento do telefone com 4.7 GB e armazenamento interno com 1.44 GB. É um espaço razoável, dá para instalar até que bastante coisa, mas para jogos e apps grandes e pesados ele vai passar uma parte para o cartão de memória. Para mais apps e também para arquivos de mídia como fotos, músicas e vídeos, você pode ter um cartão micro SD de até 64 GB. Então, o que vem na caixa? A caixa é uma vantagem aqui do telefone. Marcando uma tendência entre os smartphones vindo diretamente da China, ele vem cheio de coisas na caixa, embora sem fones de ouvido, porque eles sabem que o deles é um lixinho e você logo vai ter que comprar outro. Então, além do aparelho, a gente tem a bateria dele, um carregador de viagem meio tramboludinho aqui, com uma cara bem esquisitinha, um cabo USB branco, temos manual, tem uma película nele que já vem instalada, eu tirei para poder utilizar corretamente a tela e testar direitinho, mas já vem uma película instalada, o que é interessante, mais uma película extra para você utilizar, uma capinha protetora cinza translúcida aqui, e uma tampa traseira a mais, idêntica que vem no aparelho, que fica aqui dentro da caixinha. Vou tirar aqui para vocês verem o nick. Olha só, tirei. Então, você coloca ele aqui atrás. É legal porque é um conjunto completo, porque um dos principais problemas de comprar um aparelho desses é encontrar acessórios como película e capinha. Só faltou uma capa flip com janela, mas ainda tem, se você procurar no site chineses, ainda tem alguns acessórios à venda para ele, inclusive capinhas flip. Então, para quem é? Eu já disse no Number One Plus, repito aqui, repito em todos os outros, comprar aparelhos, esse tipo de aparelho que você compra direto da China, é uma aventura indicada para quem é corajoso e gosta de experimentar. São mais baratos, mais em conta, trazem conjunto de hardware e design cada vez melhores, mas não possuem assistência técnica no Brasil, não tem nota fiscal e podem vir com defeitos. O G5 mostrou seu smartphone bonito, com hardware que tem um bom custo-benefício para o valor. Com imposto e tudo, deve ficar próximo ao valor do Moto G de segunda geração, que tem um processamento parecido. Você leva uma tela maior e um design mais sofisticado, mas não vai ter nem garantia e nem garantia de updates. Então, a favor, ele tem um bonito design, tem uma tela grande PSHD, bem bonita, a caixa já vem com acessórios necessários, e contra, não vem com fone de ouvido na caixa, e o desempenho foi um pouco abaixo do esperado, embora não seja ruim. Então, sim, espero que vocês tenham curtido aqui, gosto de trazer essas análises para vocês verem como é que é um smartphone direto da China, como funciona, os defeitos que eles dão aqui na hora em que eu estou mostrando ali para vocês, e por isso nós ficamos aqui com a resenha do smartphone Elephone, aliás, é bem engraçadinho, né, gente, vocês repararam que aqui o logotipinho deles parece um elefantinho, é muito bonitinho, e também parece estar escrito Ele. Então, essa é a resenha do smartphone Elephone G5. Tchau, tchau! E aí 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 E aí